O clima manifesta, se espalha no ar Doa cerveja eu consigo gozar A gente me sente chegando o Natal É tempo de amor, todo mundo é igual Os velhos amigos irão se abraçar Os desconhecidos irão se falar Quem foi criança vai olhar pro céu Fazendo pedido do velho Noé Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar alegria A gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Como vocês sabem Eu não comemoro Natal quando Há uma perda familiar Mas Tem uma mesinha especial Aqui pra mim Com esconde-esconde Espombates Vinho Suco Paletone Dois tipos Chocotone Vinho Dubão Cuscuz Ameixa Ameixa E aí Eu não podia deixar de gravar E registrar Natal 2016 Eu não podia deixar de gravar Como gravo todos os anos Natal 2016 Claro Não é uma festa natalina Porque Não Temos Todos os membros da família Porque perdeu Alguém no ano 2016 Mas Não deixei de ter a minha mesinha Para não passar em branco Anos Em que o boss Atingiu Uma melhora Com quatro mil seguidores Alguns minutinhos atrás E o pessoal estão Reunidos na casa de Batista Outro na casa da Joyce Outro lá em Mandanguá Outro em Itaiaemba Estão todos comemorando O dia de Natal Eu como não comemoro Estou gravando essa lembrança De 2016 Como sempre A mesa falta Como sempre Isso é só para mim Já pensou? Um cuscuz Escondidinho Ali Aqui Que delícia Que delícia Dá uma olhada aqui O lombinho Uma delícia O lombinho O suco Panetone Chocotone Ali Sucuz Escondidinho Frutas Maravilha Deus é bom Gente Deus é bom Sempre bom Para conosco E eu agradeço A Deus Por tudo Agradeço Por esse momento Também É emocionante Que a minha família É incrível Minha irmã Aqui Minha irmã mais velha Ela não deixa De maneira nenhuma Eu só pegar e comer uma frutinha E dormir não Fez um monte de coisa aqui É claro Vou saborear Gente Feliz Natal a todos Essa é a gravação De Natal Natal 2016 2016 Pós-vídeo Pós-vídeo Apresenta Natal 2016 Feliz Natal a todos